Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Olha, aqui na Feira do Empreendedor a gente tem múltiplos produtos diferenciados, né? Todo mundo conhece essa cadeira aqui que dá acesso para o cadeirante ou para as pessoas que não têm mobilidade na água. Mônica, vem aqui. A Mônica estava me explicando. Além disso, essa cadeira tem uma utilização para as pessoas sem mobilidade. Isso. Na verdade, o objetivo dela é para aquelas pessoas que têm uma acessibilidade reduzida. Então, não só o cadeirante, mas todas aquelas pessoas que têm vontade de estar entrando no mar, mas têm o receio de que a onda vá derrubá-la. Então, você tem as pessoas da terceira idade, você tem as pessoas obesas, que elas têm medo mesmo, né? Da água. Então, você pode estar colocando elas na cadeira e elas podem estar passando um momento agradável dentro da água do mar. Agora, olha que legal isso daqui. Isso aqui eu achei demais. Vem aqui. Fica aqui perto para você falar, enquanto ele mostra. Como é que é essa ducha ecológica? Você enterra na areia e ela filtra a água? Como é que é? Isso. A ducha ecológica, ela não é uma descanalização da água. Você vai colocar ela na praia, vai implantá-la na praia, onde você vai estar tirando a própria água do mar, que ela já vem um pouco filtrada pela própria areia. E você tem, no resultado final, 90% de água doce com 99% de água tratada. Porque tem uma pastilhinha de cloro. Isso. Ela contém uma pastilha de cloro, onde ela vai estar matando todas as impurezas e todas as bactérias que a água e a própria areia têm. Ou seja, de coliformes fecais, entre outras bactérias que a gente pode encontrar na areia. Mônica, essa moça aqui sabe tudo. A gente continua. Obrigado. Obrigada. Até já. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet. A criatividade a serviço da organização. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte. O mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos.